Um delegado da polícia, um delegado da polícia, um delegado da polícia reage aí a uma tentativa de assalto, tá? Um delegado reage aí a uma tentativa de assalto na Zona Oeste de São Paulo. Já vamos colar então com essa daí. É o Lombardi que vai falar comigo ou não? Lombardi, quem é o delegado e como foi essa história da tentativa de assalto? O delegado matou o bandido? Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Pois é, o delegado trabalha na delegacia de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Ele foi ontem a um caixa eletrônico na Vila Madalena, na Zona Oeste da capital, sacar dinheiro. Assim que ele sacou o dinheiro, dois homens apareceram armados, o ameaçaram de morte, roubaram dele o relógio, retiraram dele os documentos e queriam carro, um Camaro, que estava estacionado. Isso foi próximo ao pátio de um supermercado. E o que aconteceu? O delegado, com o celular na mão, entrou no carro porque ele tinha uma arma no assoalho do carro. E aí ele deixou cair o celular, o ladrão se abaixou para pegar o celular do delegado, aí ele pegou a arma, atirou num dos ladrões, matou um dos ladrões, o outro tentou fugir, não resistiu, ele disse para mandar parar. Ele não parou, o delegado também matou o outro ladrão. Agora, a própria polícia anuncia, Geraldo, que as pessoas não devem reagir. Mas o delegado é um homem preparado para isso, o policial é preparado para isso, seja um policial civil, seja um policial militar. E um dos ladrões já tinha dois antecedentes criminais, exatamente por assalto nas proximidades de caixas eletrônicos, Geraldo.